Eu quero falar também aqui, pessoal, sobre os justiçamentos da esquerda brasileira. Esse caso é um caso rumoroso também. Eu até adquiri um livro, vou ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. É aqui pertinho. Adquiri um livro e comecei a leitura desse livro com a anotação dos nomes desse livro. Chama-se Injustiçados, é escrito pelo Lucas Ferraz, onde ele fala sobre execuções de militantes nos tribunais revolucionários durante a ditadura, durante o governo militar, que foi de 1964 a 1985. Acontece que esses justiçamentos, que eu vou já explicar para você o que foram, eles ocorreram entre... Isso aqui daria uma live só por si. Eu vou fazer um resumo, mas depois a gente pode, se você, claro, tiver interesse, a gente pode fazer uma live somente sobre esse livro, somente sobre esses episódios dos justiçamentos que ocorreram nesse período. Esse livro é muito interessante, é escrito por um jornalista, o Lucas Ferraz, que é de Minas Gerais, de Itabira, trabalhou para o jornal Folha de São Paulo, para a agência pública, é correspondente em Roma e colaborador de veículos como o Globo News e o Globo. E esse livro, Injustiçados, é o seu primeiro livro. Eu quando peguei... Quando vi que hoje a gente está com um problema muito sério, estamos tendo aqui também um apagão na literatura, estamos tendo um apagão na produção de livros por conta da pandemia, e eu sempre ando nas livrarias em busca de novidades, gostei muito dessa novidade aqui, que é um assunto que me interessa e acho que deveria interessar a todos os brasileiros. Deixa eu ver aqui quem está conosco. O Gildeone Pereira Barbosa, vamos, patriotas, acorda para assistir o Tony. Olha aí. Obrigado, meu caro. Muito obrigado a você. Mas é só informando que durante aqui a live tudo bem, mas ela vai ficar à vontade para que vocês possam assistir, compartilhar, com os amigos, com os familiares, com os admiradores, oportuna e posteriormente. O livro fala sobre ajustiçamentos que aconteceram entre 1969 e 1973. Portanto, nós temos aí um interregno de cinco anos, 1969 e 1973. Vários membros da esquerda brasileira foram mortos pelos seus próprios companheiros, ou seja, a esquerda matando os membros da esquerda. Por quê? Segundo se justificou para resguardar o interesse da revolução proletária, que eles queriam fazer uma revolução para tirar os militares e colocar os comunistas. E nesse livro que nós, como eu disse para vocês, li, por enquanto foi uma leitura dinâmica, mas eu vou descer aos detalhes da leitura desse livro, para depois fazer uma live mais aprofundada sobre esse caso. Então, foram vários justiçamentos. Nós conseguimos, na leitura, identificar pelo menos oito elementos que foram justiçados pelos seus próprios companheiros, ou seja, a esquerda matando a esquerda. Não aceitavam que o camarada abandonasse os quadros. Tinha uma organização, vamos supor que a ALN, a Aliança Libertadora Nacional, que era uma organização comunista e terrorista, que pretendia implantar um regime ditatorial proletário no Brasil naquele período de 1960 e 1970. Então, se você fosse da ALN, resolvesse sair da ALN por qualquer motivo, por exemplo, casou, tem filho, precisa ficar perto da família, não tem esse negócio. Você entrou, só sai morto. Por que eles consideravam isso? Porque isso aí poderia gerar delações contra a organização, provocando a baixa de companheiros, etc. O fato é que só saía morto. É como a máfia, tá? Na esquerda tem essa história. Você entra, é uma beleza. É um grande quadro da nossa organização, mas só sai se morrer. Então, alguns mortos aqui, o militante Márcio Leite Toledo, eu anotei, ele manifestou o desejo de deixar a Aliança Libertadora Nacional e foi morto com oito tiros no dia 23 de março de 1971. Os seus algozes, que eram seus próprios companheiros terroristas comunistas da esquerda brasileira, disseram que ele era detentor de informações importantes que poderiam comprometer os rumos da Revolução. Então, a matança desses terroristas pelos seus próprios companheiros era chamada de justiçamento. Eles chamavam justiçamento, os justiçados. Na verdade, eram pessoas injustiçadas, não passavam por nenhum tribunal, não tínhamos no sistema legal brasileiro nada que tratasse sobre pena de morte, a não ser no Código Militar, porque no Código Militar, salvo engano, existem dispositivos que tratam sobre pena de morte para militares que traem o país, para militares que repassam informações a um país estrangeiro em caso de guerra, só em caso de guerra. Então, não tem pena de morte no Brasil. Eles instituíam a pena de morte dentro da própria organização de esquerda para matar os seus próprios companheiros. Então, isso era chamado de justiçamento. Antônio Nogueira Filho, da Silva Filho, esse aqui foi um sobrevivente. Ele foi condenado em 1969 e a sentença de execução do Antônio Nogueira da Silva Filho só não se cumpriu porque ele fugiu para o exterior. Fugiu para o exterior para não ser morto pelos próprios companheiros porque ele resolveu sair do foco da luta para se dedicar mais à sua família. Questão de dedicação aos filhos. Ele achou que era mais importante e aí eles consideravam que aquilo foi uma traição e determinaram a sua morte. Mas ele fugiu para o exterior. Algumas das informações que nós obtivemos na leitura do livro do Lucas Ferraz, que é um livro muito bom, falam também sobre o Geraldo Ferreira Damasceno, que era militante da dissidência da VAR Palmares. O VAR Palmares é uma organização também vanguarda armada revolucionária que homenageava o Zumbi de Palmares. Ele foi justiçado em 29 de maio de 1970, no Rio de Janeiro. Outro esquerdista morto pela esquerda, Ari Rocha Miranda, militante da Ação Libertadora Nacional, foi justiçado em 11 de junho de 1970 por seu companheiro Eduardo Leite, conhecido como Bacuri. Era o codinome, eles usavam o codinome. Não tinha ninguém ali com o nome verdadeiro. Por exemplo, meu nome... Não, não quero que ninguém lhe ache, então eu vou mudar meu nome para Pablo, suponhamos aqui. Então o cara tinha uns codinomes. O Bacuri foi que executou esse militante Eduardo Leite em 11 de junho de 1970, durante uma ação em São Paulo. Eles planejaram um assalto a banco. Então, quando o Eduardo Leite estava lá dentro da organização, participando do assalto para arrumar dinheiro para a VAR Palmares, e ele recebeu um tiro na cabeça, dado pelo Bacuri. Esse senhor, Ari Rocha Miranda, o Eduardo Leite era o Bacuri. Outros elementos que foram justiçados. Aqui uma relação dos que nós conseguimos identificar. Antônio Lourenço, militante da Ação Popular, a AP, justiçado em fevereiro de 1971, no Maranhão. Amaro Luiz de Carvalho, codinome Capivara, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e posteriormente do Partido Comunista Revolucionário, justiçado em 22 de agosto de 1971, em Recife, dentro do presídio onde cumpria pena. Carlos Alberto Marcial Cardoso, da Ação Libertadora Nacional, assassinado em 13 de novembro de 1971, no Rio de Janeiro. Francisco Jacques Moreira de Alvarenga, da Resistência Armada Nacionalista, conhecida como RAN, justiçado em 28 de junho de 1973, dentro da escola onde era professor por um comando da ALN. O camarada estava dando aula. O senhor Francisco Jacques Moreira de Alvarenga. Vou ver se eu tenho aqui uma foto dele. Eu tirei várias fotos dessas pessoas. Acho que tem. No livro tem. Ele estava dando aula quando foi alvejado por esse... Não era desafeto, esse cidadão. Veja aqui. Não sei se a gente consegue. Esse aqui. Não se tratava de nenhum desafeto. Era um companheiro de luta armada. Então o cara achou que ele estava traído, ele estava dando aula, porque ele tinha esse disfarce, ele dava aula durante o dia normalmente e depois assumia uma outra identidade. Segundo o que se informa, ele teria delatado um colega sobre tortura. Foi torturado e delatou. E aí estava dando aula quando aconteceu o seu justiçamento dentro da sala de aula por um comando da ALN. O Salatiel Teixeira Rolins, do Partido Comunista Brasileiro, foi justiçado em 22 de junho de 1973 por militantes da organização. E tem mais, né? No Araguaia, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, justiçou Osmar, Pedro Mineiro e João Mateiro e também o guerrilheiro Rosalino Cruz Souza. O que chama a atenção nesses casos não são apenas as mortes. Os terroristas conheciam os riscos de pertencer a qualquer dessas organizações, porque eles sabiam, só sai morto. O que causa espécie é que os esquerdistas de hoje não cobram justiça para esses casos. Nem mesmo os familiares desses elementos que foram justiçados pelos comunistas se importam com isso. é como se não tivesse morrido ninguém, né? Se fosse uma coisa totalmente sem... Você veja que eles... Olha, a ditadura militar matou 350, 400 comunistas ou jovens revolucionários, como eles chamam, né? Não querem dizer terrorista nem comunista, querem dizer jovem revolucionário. Mas eles não dizem nada sobre esses justiçamentos aí que ocorreram, que são horrores praticados por eles próprios na execução dos seus companheiros. Então, esquerdista matando esquerdista em nome da causa, que eles consideram que era uma causa, é parte legítima do jogo, foi o que disse um conhecido jornalista brasileiro. O livro do Lucas Ferraz traz também um outro fato, que é um livro muito interessante mesmo, recomendo, inclusive, a leitura. Ele traz um outro fato, que são perfis de elementos que eram considerados justiceiros dentro das organizações de esquerda. A exemplo de um sujeito conhecido como Carlos Eugênio Paz, que era conhecido como Bebê Gordinho, e que foi um dos primeiros a justiçar companheiro dentro da ALN. Está aqui, olha. Ele não nega. Existem vários vídeos, eu vou deixar no link aqui na descrição para você, onde ele confessa ter matado companheiros em nome da Revolução. Ele não foi julgado, ele não foi denunciado, não tem nada que... Ah, porque foram crimes já prescrentes. Eu acho que não deve prescrever, já que os crimes supostamente atribuídos ao regime não prescreveram. Como é que prescreve aqui o crime praticado pelo comunista? Não é isso mesmo?